E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo Esse vídeo vai ser um pouco pesado demais Mas infelizmente são coisas que a gente vê acontecendo, que vem acontecendo com a frequência Eu de cabeça, eu consigo citar dois casos aqui De inocentes que foram mortos por causa de uma retórica que é falada socialmente Que é repetida a exaustão e que os homens têm pagado caro por isso E aí a gente volta novamente naquele assunto Você acha que vale a pena você ver uma situação na rua? Você está passando e você está vendo uma situação na rua? Você acha que vale a pena você intervir principalmente Quando se envolve uma mulher? Um casal brigando? Você acha que você deveria? Tem retardado mental? Tem otário? E até pessoas de... Para mim essas pessoas têm um pensamento de gente otária, de gente retardada E até alguns canais que eu às vezes acompanho e gosto Os caras têm essa ideia Que se você não se intervir em uma briga onde uma mulher está apanhando na rua Ou coisa do tipo Você parar o que você está fazendo Parar a sua vida para ajudar uma mulher aleatória na rua Se você não fizer isso, você é um covarde Você é pior do que um covarde Pois é, cara Eu vou viver como covarde o resto da minha vida Essa covardia aí eu aceito Eu aceito essa covardia Não me meto Porque eu já vi muita merda acontecer Eu já vi gente morrer Gente inocente perder a vida Porque foi na boa vontade de tentar ajudar Esse ferrou E hoje em dia E esse vídeo prova Mostra muito bem o que está acontecendo hoje em dia Como o homem sempre é um potencial estuprador No caso do homem A lei não funciona O homem, segundo a lei Não é um ser humano Com direitos Não é Não existe presunção de inocência Quando o suposto crime É supostamente cometido por um homem Ou acham que o homem cometeu Ou chegaram no momento Não, não tem que perguntar Não tem que saber o que está acontecendo Os homens estão se matando E se matam por N motivos Mas principalmente porque os homens Enxergam os homens como monstros Por causa da sociedade Por causa da mídia Por causa das mulheres Os homens se veem como monstros Eu sei que casos acontecem Mas sempre quem paga é inocente Vocês já repararam? A sede de justiça Não sei o que esse pessoal tem na cabeça Em querer fazer justiça com as próprias mãos Por algo que nem sabe o que aconteceu Já causou diversas mortes Desse mesmo jeito Desse mesmo sentido aqui no Brasil E você não vê isso acontecendo com mulher Você nunca vai ver isso acontecendo com mulher Mas você homem Eu, você A qualquer momento Podemos ser vítima De outros homens Porque na cabeça da sociedade O homem é um potencial estuprador O homem é um potencial agressor Então Eu vou já no início do vídeo aqui falar Cara, você está vendo uma situação na rua É mulher? Não ajude Não se intrometa Não é sua obrigação Você não é a porra de um herói Você não tem razão e motivo nenhum Para se intervir O próprio rei Salomão Em um dos seus provérbios Diz o seguinte E isso minha mãe Me ensinou Cara Eu sei lá Eu tinha uns Oito, nove anos de idade Eu me lembro Quando minha mãe falou isso Por causa de uma questão De uma discussão De uma situação Que eu me meti no meio E aí Me trataram mal Eu como criança Curioso Me meti Me trataram mal Minha mãe me chamou E falou Salomão em provérbios Diz o seguinte Aquele que passando Se mete em questão alheia É como tomar um cão Pela orelha Tenta pegar um cachorro Pela orelha Segure O que é que vai acontecer? Ele vai te morder Então quando você vê Algo acontecendo Você vê uma situação Não é você Não diz respeito a você Não estão falando de você Não se meta Não Entre no meio Não questione Passe direto Finja que não está vendo Isso minha mãe falou comigo Eu tinha mais ou menos isso Eu acho que é mais ou menos isso De oito para nove anos de idade Depois disso Mais nunca Até hoje Cara Ah, fulano falou de você Não falando contra a minha família Não atentando contra a honra Da minha família Não tocando em mim Fala o que quiser Ah Fulano está brigando com o ciclano Seu irmão está brigando com o ciclano Não é problema meu Não é Se ele quiser que eu vá lá Ajuda ele em alguma coisa Que ele está precisando Beleza Agora em confusão Em treta Minha esposa sabe Pouco Eu vou Na casa Cara Eu não ando na casa de ninguém Na casa dos meus pais Eu vou Faço o que eu tenho que fazer E volto Quando chega gente Eu já fico agoniado Já saio Não gosto Não gosto Porque eu sei Eu conheço o meu temperamento Eu sei como é que eu penso E age acerca das coisas Então eu evito confusão Eu evito falatório Eu evito disse-me-disse Exatamente Por isso E tem dado certo para mim Vamos acompanhar aqui Para vocês terem uma noção Do que eu estou falando As imagens são exclusivas E aparentemente não mostram Nenhuma agressão contra a adolescente Pelo contrário Mostram o Valmir desesperado Tentando ajudar a menina Mas para entendermos Como tudo chegou a esse ponto Temos que voltar algumas horas no tempo O relógio marca perto das duas da tarde Quando a adolescente chega Para ficar com a amiga Algumas horas se passam A amiga tem uma discussão com a mãe Sobre sexualidade Nesse momento Eu já fiz uns dois vídeos Onde eu cito Dois, três vídeos Onde eu cito Algumas coisas aqui Que eu vi acontecendo Aqui na minha cidade Quando eu vou trazer Sempre quando eu trago O meu filho da escola De adolescentes Ou quando eu vou indo Na rua à noite Você vê Adolescente de 11, 12, 14 anos Falando que a família É machista É homofóbica Falando de aborto Falando de homossexualidade Falando de racismo Sabe essas conversinhas De Twitter Essas coisas Dizem Minha família é toda homofóbica Só não assumem Só não falam em público Eu vi Adolescente de 12 anos Fazer isso Eu já conversei com várias pessoas Aqui Do canal Quando eu tinha lá O grupo do Telegram Acerca disso O cara temeroso Dentro de casa Por causa da irmã De 14 anos Totalmente enterrada Dentro do feminismo E tinha até ameaçado ele De Dar parte nele Na delegacia da mulher Porque ele estava Chamando a atenção E ela não queria Outro que tinha A irmã lésbica Provocou Provocou Para ele brigar com ela E depois foi na delegacia Dizendo que ele agrediu ela Entendeu Que ele era transfóbico Que ele estava praticando homofobia Tudo isso adolescente Entendeu Tudo isso Se eu vejo os adolescentes Um exemplo Eu consigo enxergar Eu tenho uma sobrinha A minha sobrinha Filha do meu irmão Que morreu Eu já falei Para a minha mãe Manda para Salvador Manda para a casa Da mãe dela Manda Porque ela vai Bater em sua cara Aqui não sei o que Você sempre sabe Aquele negócio A pessoa não quer Negar o óbito Você está vendo A pessoa desrespeita Desobedece Essa linguagem Moderninha De adolescente Moderno E aí pergunta Por que meu filho Não vai para a casa Dos outros A única exceção Que eu abro É É É para a casa Do tio dele Para brincar com o subinho E ainda assim Eu sempre Não tenho Amizade Nada disso Minha filha Vai dizer a mesma coisa Porque eu sei Como é que funciona Já fui dessa idade E olha que na minha idade Ainda as coisas Prestavam Hoje em dia Não presta nada Se você abrir Uma exceção Porque a criança Vai ficar isolada Cara Arque com as consequências Mas os adolescentes As crianças de hoje Me dão medo Me dão medo O comportamento Eles podem Te matar Brincando Eles podem causar Um caos Te jogar na cadeia Brincando E eles sabem Como fazer Porque existe Ferramenta A internet Está aí Para ensinar isso E eu fico Olhando ao meu redor É um caos Cara É um caos Eu penso Cara Os meus filhos Não brincarão Na rua Como eu brinquei Não brincarão Saca Eu vejo Essas coisas Acontecer É isso que me assusta Porque antigamente A gente tinha muito disso A gente via as coisas Acontecer Mas em cidade grande Lá fora A gente acha Que nunca vai acontecer Com a gente Hoje A internet Priorizou tanto Essas ideias Essas coisas Que o que estoura Lá em São Paulo Hoje já está aqui Estourado As ideias Que estão lá Já estão aqui E nunca São ideias boas Nunca são ideias boas Compreende? E é complicado Cara É complicado É complicado Então se você é pai E está assistindo aqui Cuide Velho Você está vendo Que aquela amizade Não é boa Para o teu filho Tu sente que não é boa Mas tu fica naquele negócio Poxa como é Corta velho Corta Seja seco agora Vá por mim Experiência própria Corta aquela amizade Vá por mim E agora é tudo Essas meninas É tudo Cara Entra no desperfício Dessas meninas Aí no Facebook Facebook da tua cidade No Instagram No Instagram da tua cidade No TikTok Do pessoal da tua cidade Entra Essas gurias É tudo bi É tudo não sei o que lá É Luísa Sonza Para cima É Anitta Para baixo É aquela coisa toda O resultado é isso Né? É a época da adolescência Que se queixa De liberdade Tem toda a liberdade Até para ficar Questionando A mãe de uma outra Adolescente Porque ela é homofóbica Porque ela não aceita A filha da... Eles têm liberdade Para tudo isso Estão gerando Um caos absurdo E não conseguem Preencher a porra do vazio Na cabeça deles Para pelo menos Serem pessoas Respeitosas Decentes Toma aí a liberdade Só vai piorar Pessoal Só vai piorar Liberdade Liberdade Traz isso O ser humano Precisa de feio Precisa de regras O ser humano Precisa Não existe Essa ideia De liberdade Você precisa Ter limites Você precisa saber Que se você fizer isso Você vai pagar Quando o ser humano Não tem essa noção Velho É tipo assim A quem Essa pessoa vai responder E hoje Vamos dizer que Em questão de Desses pontos Mulheres chegaram A esse nível De não ter responsabilidade Nenhuma Acerca de nada Sabe E aí A gente está Em um ambiente Animalesco Que você tem Que ter cuidado Com a forma Que você se dirige A uma mulher Na rua E eu estou falando É de qualquer mulher É da sua É de qualquer uma O tom de voz Tudo você tem que policiar Porque você pode morrer Pode morrer Só por isso A adolescente Faz um pedido Inusitado Para a mãe Da amiga Sabe A desgraçada Entra na casa Da outra pessoa Para chamar O dono da casa De racista De preconceituoso É exatamente isso Que esses adolescentes Têm feito hoje Você deixa eu namorar A sua filha É nesse distante Que Valmir Fala para ela Olha Vai para casa Mas é depois disso Que ela passa então A tomar vinho A princípio Sozinha Como ele sempre fazia Foi com as meninas Comprar um lanche Para que elas não Ficassem sem alimento Depois que elas comeram A adolescente A amiga Tiveram um diálogo Estranho E pareciam fazer Um combinado Elas queriam aproveitar Que a tia Não estava em casa Repare que a menina Pede até que Valmir Saia do quarto Minutos depois Alguma coisa acontece Dentro do quarto E podemos ouvir A adolescente Pedindo para a amiga Parar Na sequência A amiga Sai da casa De Valmir Visivelmente Incomodada E é nesse momento Que a adolescente Fica fora de si Depois Que a namorada Deixa sozinha E ela começa A tirar a roupa Droga Isso aí é droga Isso aí é droga E não foi coisa leve não Crack Algum roló Alguma coisa pesada Para a pessoa Sair de si assim Foi isso que aconteceu Valmir Valmir se desespera Pede para que ela Não faça isso Então notamos Que ele passa A afirmar A adolescente Que ele não é A namorada Dela Como se ela Estivesse confundindo O idoso Com a amiga Quando chegar no final Da história Lembre-se disso O cara Só queria ajudar O cara Só queria ajudar Cerca de 15 minutos Depois O idoso Volta Acompanhado Da namorada Da adolescente O cara Foi lá Buscar amigas Para tentar Ajeitar a situação Ele poderia ir embora Deixa essa porra Para lá Ou liga para a polícia O policial Vem aqui Essa menina está drogada O cara foi lá Tentou ajudar O cara Tentou ajudar Tentou ajudar Até por ser De uma outra época Com certeza Não tinha essa malícia Toda Né Outras duas meninas Então o próprio Valmir acha Onde estava A roupa Da menina E eles Atiram da casa E começam a vesti-la Já no corredor A adolescente Visivelmente Parece estar Embriagada Ele acompanha As meninas Pela escada E abre o portão Para que elas saiam No mesmo momento Uma mulher Está na frente Da casa Gritando o nome Da menina Alguns homens Estão no portão Valmir mal abre O cadeado Mal dá tempo Das meninas saírem Quando os homens Invadem a garagem Ele tenta conversar Com o homem Que parece ser O pai da adolescente E já é atacado Por outras pessoas Tá vendo Os animais Como é que são Não perguntam Não questionam Essa desgraça Que estava junto aí Fizeram o que? Essa porra Dessa mulher Que estava lá Gritando Estava gritando o que? Essas desgraças Que foram pegar E que ele fez questão De chamar Para tirar ela de lá Para ajudar Foram fazer o que? Se brincar A filha da puta Da namorada Que saiu Foi que disse Que ele estava abusando Gostam de mexer Com mulher Sabe aquele negócio? Ah em mulher Você bate Ah em mulher Vale a pena Sério Vocês acham Que vale a pena Hoje em dia? Você que tem a consciência Não estou falando Do gado Que está aí Dormente Que acha que Mulher é a Nona maravilha Do mundo Não estou falando Desses imbecis Retardados Estou falando De você que tem Consciência Que sabe que é Uma bomba relógio Em sua mão Que não tem como Desarmar Ela vai explodir Em algum momento Porque o que se escuta É muita gritaria E os homens Agredindo violentamente O idoso Até a morte Depois os homens Deixam o idoso No chão Quer dizer A outra Está lá Falando Para A outra Não vamos Imbora Vocês perceberam Isso Depois os homens Deixam o idoso No chão Da garagem Fecham o portão Esses bandidos Malditos Desgraçados Merece apodrecer Eu Sendo juiz Era prisão Perpétua Para esses imbecis Filhos da puta Na moral Graças a Deus Pelo menos Esse cara Vai ter justiça Graças a Deus Algum tipo De justiça Ele vai ter Porque essa merda Foi filmada Lembra do caso Do rapaz Que Ele não queria Mais estar com a namorada Ele não queria Estar mais A namorada Ele sai fora Da namorada E ela começa a gritar Dizendo que ele tinha Agredido ela Os caras Pegaram o moleque Na rua E mataram ele E mataram Tem um outro caso Do policial Que foi separar A briga De um casal Ah, Didão Mas aí o policial Não Ele estava apaisando Tá Ele não estava em serviço Ele estava apaisando Esse aí mereceu Mereceu Porque o resultado final É que Ele perdeu a mão Na briga O cara decepou A mão do policial E depois Não Eu faria de novo E quem está aí Me criticando E tal É tudo covarde Então esse aí Merecia perder a outra mão Merecia perder as duas Pra lagar de ser otário Cara, a paisana E ainda Ele chama de covarde Que ele não quer perder a mão Por causa de uma De uma aleatória Qualquer Ele não perderia Por causa de um familiar Se tivesse errado Imagina uma aleatória Qualquer Pelo amor de Deus Mano Tanto outros casos Que eu poderia estar citando aqui Que aconteceu Que está aí registrado De maluco Que não devia nada Que foi linchado Que foi morto Que teve falsa acusação É o local Fato Que impediu Qualquer socorro Ao idoso O caso Segue investigado Pela polícia civil É triste E simplesmente Porque ele era homem Se fosse uma mulher Na mesma situação Com a mesma acusação Não aconteceria isso Todo mundo sabe Que não aconteceria isso Se brincasse Os caras iam brincar Eu queria ver Se duvidasse Era isso que ia acontecer Então meus amigos Não é problema de vocês Qualquer briga na rua Seja lá de quem for Não é problema de vocês Pelo amor de Deus Preservem a vida de vocês Eu sei que é duro Muitas vezes a gente Que tem um coração Que quer ajudar E gosta de ajudar Ver uma situação E passar direto Mas cara É pelo bem de vocês Que eu estou falando isso Você não tem noção O quanto eu estou triste Com essa história Morreu porque Isso aí Ele morreu porque era homem Isso é culpa da mídia Isso é culpa do progressismo Isso é culpa do cavaleirismo branco Então tanto esquerda Quanto direita Tem culpa nisso aí Porque continuam pregando Essa ideia de homem agressor De homem isso e homem aquilo E você vendo cada vez mais homens Morrendo na mão de mulheres Chega a cinco para um Homens morrem cinco vezes mais dentro de casa Do que mulheres Dados Do IPEA Do Atlas da Violência Brasileira Mas os homens São os grandes algozes O cara morreu Porque tentou ajudar Um adolescente Degenerado Que foda Esse cara merece Um consolo de Deus Esse cara aí Para mim Ele tem um monte De pecado dele perdoado Porque A injustiça que foi cometida Contra esse homem É um negócio que É Não sei cara Falta palavras Entendeu Para exprimir Tamanha injustiça E de vários outros Que aconteceu isso aqui Então cuidado Cuidado Vocês sabem O que pode acontecer Com vocês Evitem Ainda mais Essas adolescentes Que com uma palavra Pode transformar Sua vida em um inferno Tá certo Tem uns comentários aqui Um sentimento De raiva e tristeza Toma o meu coração Enquanto houver amor O cara tentou Emplacar uma frase De Madara Aqui Não faz sentido nenhum Ele tentar jogar Essa frase aqui Vai entender Esses caras Deus tem a misericórdia Da tua alma Senhor Valmir Com certeza Com certeza Deus é justo Que você tenha certeza Que irei orar por você E que a justiça seja feita Deus tenha piedade Bom Aqui Essa parte final Aquele já não tem como saber Ele não vai E por que o Twitter Não publica isso É óbvio que não vai Porque Quem causou a morte Do senhor É exatamente Os jovenzinhos De Twitter É óbvio que eles não vão Cara Que raiva e ódio Saber uma pessoa De coração tão grande Ali Fez de tudo Pra não ter nada E ele ainda disse Para Você vai acabar Com minha vida Que ódio Velho Você conseguiu tirar Uma lágrima de mim Eu tava tentando Não chorar esse ano Você vai acabar Com a Cara tentando Não chorar Você vai acabar Com a minha vida Cara Que dó Que raiva Mano Que tristeza O senhor trabalha Pra sustentar a filha E a família E morreu justamente E morreu injustamente Que injustiça Você já fez Não é só o senhor não Não é só o senhor não É todo homem De bem honesto Nesse país Se fode Pra pagar Imposto Pra sustentar a família E homem Homem Não é valorizado Como O mantenedor do lar Não é Não é Mulher despreza Sociedade Todo mundo despreza O homem nunca é O herói Da sua família Nunca é Ele é o pagador de conta E no dia que ele não pode Assumir isso Ele se torna a pior pessoa Ele se torna inútil Essa é a realidade Tá Essa é a realidade Meu coração não aguenta Injustiça Ai toma Esses caras que escrevem Velho Tudo um pau no cu Alguém afim de criar Um novo mundo Nossa que ódio Meu Deus não acredito Tô muito mal Que ódio Meu coração Chorou Essa que fode a vida De qualquer homem Facilmente Facilmente De verdade Eu não quero acreditar Que isso aconteceu Esses caras escrevem Tudo igual Essas porra Sai tudo do mesmo buraco Esse véi Eu não entendi Muita história Alguém pode me explicar Puta que pariu Tu não entendeu Passeiro Pelo amor de Deus Eu não entendi Alguém explica Hoje em dia As pessoas julgam E tomam atitudes Pelo que elas acham Que sabem E não pela verdade Mas quando é homem Só quando é homem Esse julgamento acontece Tá Isso aqui é revoltante demais Sem palavras Tá Mas e as meninas O que entrou na casa dele A polícia já perguntou O que vai acontecer Nada Não vai dar em nada Simplesmente Os outros homens lá Vão ser responsabilidade Elas Não vai dar em nada Entendeu Se ligando nisso aqui Meu Deus Pelo menos agora Ele está em um lugar melhor Isso aqui eu vou concordar Pessoal Se apega muito a vida É uma coisa Que eu sempre disse Para o pessoal Não vou morar Pelo seu irmão Rapaz Meu irmão está bem Morreu Acabou Ah vocês estão chorando Vocês estão tristes Ele não está sabendo De nada disso Ele está descansando Está bem Quem se fode aqui É a gente velho Que continua Amanhã Eu vou ter que Correr atrás do meu Vou ter que continuar sofrendo Ele está bem Ele está bem Isso é uma realidade Tá Morreu na injustiça Mas agora está bem Só que obviamente Quem cometeu injustiça Vai pagar Essas porra Está vivendo aonde Pelo amor de Deus Não entendi Rapaz Ai que raio Ai que ódio Ele morreu Só adolescente Dinâmico Sentiu uma fúria Vendo esse vídeo É de partir para a ação Também Que ódio Não entendi nada Não é possível Que esse pessoal Pior que isso Me dá um ódio Fora do normal Conversar O que aconteceu Pelo amor de Deus Meu Deus E isso tem acontecido Com muitas famílias Meu Deus Você está adindo humor Chorei com essa história Mano Minha raiva foi grande Desses caras Olha Sem palavras Raiva é a única coisa Que dá para sentir nesse vídeo Meu Deus Que revoltante Só queria ajudar Gente que deu no coração Que deu Chorei Partiu de diante Eu não entendi nada Vim explicar Bom Beleza E aí Né Tem uns malucos aqui Que não entendeu nada Vai Vai Deixa eu até ver aqui Um mais aqui em cima Que diz Que não entendeu É você é criança ainda É só pode cara Porque Não faz sentido A pessoa Assistir um vídeo desse E dizer que não entendeu Né Deixa eu ver aqui em cima Só pode ser criança Né Mas enfim Bom pessoal O vídeo é esse aí Tá O vídeo é esse aí Dizem aí O que é que vocês acham Mas o meu conselho é Cara Não é problema de vocês Tá Não se metam Em nenhum problema Dos outros Briga Estão se matando Estão cortando Estão se cortando de facão Estão discutindo Não se metam Cara Siga o teu caminho Tá O teu compromisso Não é com essas pessoas Tá bom Então é isso aí Valeu E até o próximo vídeo